E aqui nas ruas já do Principado do Mónaco, vamos ver as grandes bombas. E aqui nas ruas 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 E aí E aqui nas ruas E aqui nas ruas E aí E aqui nas ruas E aqui nas ruas E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.